São Martinho da Serra é um município bonito por natureza e uma terra de gente que trabalha de verdade. A Prefeitura está comprometida com o presente e o futuro das pessoas. Por isso, a Secretaria de Obras executa projetos que melhoram a vida de todos, como a Avenida Passo das Tropas, que receberá sinalização, acessibilidade, terraplanagem e pavimentação, entre outros benefícios. Ela se somará a diversas outras ruas que também receberam calçamento nos últimos anos. Mas promover qualidade de vida também é garantir o acesso à água tratada. Para isso, São Martinho da Serra conta com 10 postos artesianos que atendem o campo e a cidade. E o trabalho da Secretaria de Obras vai além. Ela é responsável pela manutenção de nossas estradas, melhorando a drenagem e as condições de tráfego. Já no perímetro urbano, são realizados serviços que garantem a limpeza das ruas, o corte da grama e a manutenção da iluminação pública. São Martinho da Serra, trabalho, respeito e desenvolvimento.